Fala, perfumados! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje no vídeo, como sempre, né, nos domingos, eu trago pra vocês os usados da semana. Mas antes de continuar, já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Também quero convidar vocês a irem lá no meu Instagram, sempre deixo aqui no box de informações. É só clicar no link que você já é direcionado lá pra minha página do Instagram. Lá a gente consegue conversar mais vezes, trocar uma ideia, enfim. Agora vamos pros perfumes que eu usei essa semana. Pra quem me acompanha, né, já sabe que essa semana eu tava viajando, então eu não usei tantos perfumes, né. Foram muitos, né, mas não quanto eu costumo usar geralmente quando eu tô em casa. Mas bora lá então pra falar desses usados da semana. Vou começar pelo o perfume Maracujá e Baunilha da marca Maracujá Brasil. Pra quem viu aí, eu tava testando esses perfumes essa semana. Eu gostei bastante desse aqui de Maracujá e Baunilha. Já fiz vídeo falando as minhas primeiras impressões da marca. Então pra quem tá com curiosidade, quem quer saber mais sobre, é só procurar aqui. É o último vídeo que eu postei. Lá tem tudo sobre esses perfumes, os que eu conheci. Foram quase todos, mas ficou faltando só um, que é o de groselha negra e... groselha negra e pera. Isso, groselha negra e pera, que foi o que ficou faltando pra eu conhecer. Mas enfim, gostei bastante. O perfume aqui tem um cheirinho de sobremesa natural, né? De Maracujá. Outro também da marca Maracujá Brasil, que eu usei essa semana, foi o flor de lótus e rosas. Outro perfume bem gostoso, perfume suave, aquático, com cheiro de rosas bem natural com essa flor de lótus. Vale a pena também conhecer pra quem gosta de perfumes florais mais delicados, mais suaves e nessa pegada um pouco aquática também. Outro perfume que eu usei foi um que chegou semana passada, né? E eu amei usar essa semana, porque tava bem frio. Onde eu tava? Eu tava em Brasília, lá, o tempo tava bem frio mesmo. E eu usei bastante o Anselance. Esse aqui é a versão Eau de Toilet, da Guerlain. É um perfume bem docinho e que no frio ele ficou bem confortável. Gostei muito de ter usado ele essa semana. Próximo, também da Maracujá Brasil, é o Praline e Vanilla. Também foi um perfume que eu gostei de usar essa semana que tava bem frio. Ele é mais doce, ele é o mais gourmand de todos que eu mostrei. O Maracujá e Baunil, ele também tem essa pegada de sobremesa, de Maracujá, mas depois ele evolui mais pra parte floral. Já o Praline e Vanilla, ele fica sempre nessa pegada mais de sobremesa, né? De docinho, essa questão da baunilha mesmo com o Praline, tá bom? Então, esse aqui é de 15ml e tem opção, viu, gente? Pra quem quer conhecer, conhecer no de 15ml. Agora, mais um, gente, que eu tô completamente apaixonada. É o Monger, lá na versão Intense. Esse aqui, gente, é... Como eu disse pra vocês, é uma versão mais intensa mesmo. Ainda não fiz a resenha dele, mas eu vou ver se faço essa semana. Usei ele muito mesmo essa semana. Ele é muito gostoso, você consegue sentir muito bem a lavanda nele, principalmente na saída. Ele tem um patioli bem presente, então pra quem não gosta muito de patioli, talvez estranhe esse aqui. Mas ele tem a baunilha também bem presente, que são as características dessa linha Mongerlan, né? Baunilha, jasmin e a baunilha, jasmin e a lavanda, né? Um perfume muito, muito gostoso, vale a pena conhecer. E no frio ele fica simplesmente maravilhoso, tá? Ainda não usei no calor, porque, como eu disse, esses dias estavam mais friozinhos e eu usei ele esses dias agora, essa semana, né? E perfumes que chegaram pra mim na sexta-feira, e eu usei na sexta, no sábado, e hoje também tô usando, que são dois perfumes que eu tava louca pra conhecer lançamentos desse ano. O primeiro aqui é o Irresistible da Givenchy. Esse é um perfume... Os dois, gente, são perfumes que tem a rosa em destaque, mas os dois têm pegadas bem diferentes. Aqui no Irresistible a gente vai ter iris, pera, então ele vai ser mais frutado, mais doce. Muito gostoso esse perfume, me ganhou na primeira borrifada. Estou testando pra trazer resenha pra vocês. Quem já conhece, deixa aqui pra mim nos comentários o que você achou desse perfume. Esse frasco eu também achei muito bonito, ele tem um... esse fundo detalhado atrás, que dá todo um charme pra ele, né? Muito bonito mesmo. O Irresistible da Givenchy. Amei conhecer esse perfume. E o outro também que eu tô encantada, é muito minha cara esse perfume, é o Miss Dior Roses and Roses. Esse também é um lançamento desse ano. Esse é um perfume que, como o próprio nome diz, ele tem duas rosas, né? Roses and Roses. Ele também tem gerânio, que dá uma questão, um lado mais verde pra ele. Tô quase fazendo uma resenha já, né, gente? Vou falar menos. Senão eu já entrego o ouro aqui, né? Tô testando ele, mas eu gostei muito de conhecer esse perfume. Esse aqui já é uma rosa mais... é uma rosa mais almiscarada, né? Diferente do Irresistible, que é puxado um pouco mais pro doce, por ele ter esse lado frutado, né? Da pera, também tem hambreta. Mas enfim, esse aqui já é uma rosa mais limpa, mais orvalhada. Muito gostoso esse perfume, me amei conhecer. Fora que esse frasco, gente, é muito bonito. Ficou bonitinho demais aqui na... na... na bandejinha, né? Nossa, muito lindo. Tô encantada por ele. Então, enfim, esses foram os perfumes que chegaram. Esse que chegou, né, gente? Como eu falei pra vocês, na sexta. Então, usei eles dois dias e já tô louca pra fazer resenha pra vocês sobre eles, tá? Então, esses foram os meus perfumes usados da semana de creme, gente, hidratante. Eu usei, como sempre, o Egeo Vanilla Vibe e também usei o Blank Vanilla, né? Da Giovanna Baby, que eu gosto de usar bastante esse perfume. Esse creme aqui hidratante, porque ele é bem suave, então ele não briga, sabe? Com o perfume. É bem legal. Opa! Ele é bem legal por causa disso, tá, gente? É isso, então. Deixa pra mim nos comentários quais foram os perfumes que vocês usaram essa semana. Essa semana eu não levei, né? Vocês viram? Pra quem me acompanha lá no Instagram, eu não levei o Chalimar, nem o Chanel 5. Então, não usei eles lá essa semana, mas essa semana agora vai ser semana de teste desses perfumes que eu quero muito trazer pra vocês uma resenha bem completa. Então, é isso, gente. Agora sim é isso. Vou finalizar por aqui. Desejo a vocês uma semana abençoada. Vejo vocês nos próximos vídeos. Pra mim é um grande prazer ter vocês aqui. Grande beijo, fiquem com Deus e tchau!